Música Deus, aleluia, que se encontra em Salmo 46, amém? Salmista David 46, louvado seja o Todo-Poderoso Quem achou, diga amém, quem não achou, estou procurando Aleluia, está depois, aleluia de Jó, amém? Aleluia, do Velho Testamento, louvado seja o Todo-Poderoso É uma palavra conhecida dos pregadores da Palavra de Deus, aleluia Porque toda honra e toda glória é do Senhor, amém? Quem achou, diga amém, quem não achou, misericórdia Eita, glória a Deus, aleluia Se tiver um fundo musical, amém? Coloque para mim um fundo musical, aleluia Louvado seja o Todo-Poderoso, aleluia Tem pregador que prega sem fundo, eu prego fundo, amém? Louvado seja o Todo-Poderoso Diz assim a Escritura de Deus nesta noite, aleluia Diz assim a Palavra, louvado seja o nome do Senhor Deus é o nosso refúgio, Deus é o nosso refúgio e fortaleza Socorro bem na tripulação, portanto não temeremos Ainda que a terra se transforme, ainda o monte se abala No seio dos mares, ainda que as águas do monte, aleluia Ecos mergeram, na sua fúria, ainda os montes se estremeçam Ao rio cuja corrente alegra a cidade de Deus O santuário da morada do Altíssimo Deus está no meio dela E jamais serão abalada Louvado seja o nome do Senhor O que faz ouvir a sua voz E a terra se dissolve O Senhor dos Exércitos Está conosco O Deus de Jacó é o nosso refúgio Vinde e contemplai a obra do Senhor Que as só nações efetuou na terra E Ele, porém, terma a guerra Até o confio do mundo O que eu acho interessante na Palavra Quebra o arco, despedaça a lança E queima no carro de fogo A quem está em saber que eu sou Deus Sou exaltado entre as nações Sou exaltado sobre a terra O Senhor dos Exércitos Está conosco O Deus de Jacó é o nosso refúgio Louvado seja o nome do Senhor Amém? Deixa a tua píblia no banco E vamos ficar de pé Vamos fazer mais uma oração Aleluia Porque quanto mais oração Mais poder E menos oração Menos poder Louvado seja o nome do Senhor Faz assim as tuas mãos para o céu Louvado seja o Todo-Poderoso Senhor meu Deus Senhor meu Pai querido Pai nós estamos aqui reunidos Pai diante da tua presença Meu Deus e meu Pai Deus o teu povo vem aqui Meu Pai para ouvir a tua palavra Deus o teu povo Meu Pai querido vem aqui Senhor para sair daqui impactado Pai que o teu povo ia sair daqui impactado Pai pela tua palavra Deus porque a tua palavra diz Meu Deus e meu Pai Que me dê nome de Jesus Pai é tua palavra Oh Pai é que tu transforma Pai é tua palavra Oh Pai é que nos liberta Pai então vai libertando Oh Pai o teu povo Oh Pai nesta noite Oh Pai querido Pai que o Senhor Vem me usar conforme a tua vontade Deus Pai que o Senhor Vem me usar conforme O teu querido Oh Pai nesta noite Deus Pai vai abrindo Oh Pai a mente do teu povo Oh Pai nesta noite Deus Pai vai abrindo o coração Do teu povo Oh Pai nesta noite Em nome do seu Jesus Pai é aquele que chegou aqui Meu Pai frio Pai vai sair daqui Pegando o foco Pai é aquele que chegou aqui Meu Pai vazio Vai sair daqui Sentindo o teu toque Oh Pai nesta noite 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 A palavra do seu deslovado Seja o Todo-Poderoso Que Deus é o nosso refúgio E fortaleza Aleluia Jesus é o nosso socorro Bem presente Na hora da angústia Aleluia Ei o que que Deus está dizendo Pra mim E pra você que está aqui Nesta noite Aleluia Ei louvado seja No nome do Senhor Quebra o arco E corda lança Jesus é o Deus do fogo Louvado seja o nome do Senhor Ei contemplai Louvado seja o nome do Senhor O braço forte De Jesus Cristo De Nazaré Aleluia Ei Deus Ele está dizendo Na palavra dele Aleluia Ei que Deus É o nosso Nem presente Ei Deus É o nosso Consolador Louvado seja O nome do Senhor Dos exércitos Aleluia Ei eu não estou aqui Aleluia Para pegar O meu erro Eu estou aqui Para pegar A palavra De Deus Aleluia Ei se eu fosse você Eu não ficava Com a tua boca Calada Ei se eu fosse você Começa a sentir A presença De Deus Aleluia Ei porque Jesus Ele está presente Sob esta casa Aleluia Aleluia Ei vamos ser que nem Davi Aleluia Ei Davi Ele era o homem Segundo o coração De Deus Aleluia Ei Deus Ele está dizendo Para mim E para você Que está aqui Nesta noite Aleluia Ei é para nós Contemplar o bom E o mal Novado Seja O todo Poderoso Ei porque Deus Ele fala Na palavra Dele Aleluia Ei a quem está Saber que Deus É o Senhor Dos exércitos Aleluia Ei ele é dado Toda honra E ele é dado Toda glória Aleluia Ei que faz o culto Não é meu Ei que faz o culto É nós Que estamos aqui Para ouvir A palavra De Deus Aleluia Ei eu não estou aqui Aleluia Para pegar O que eu quero Ei eu estou aqui Para pegar A palavra De Deus Aleluia Ei se eu fosse você Buscar primeiramente O reino do céu E outra justiça E outras coisas Serão acrescentadas Aleluia Ei nós temos que buscar Do carro E cavalo Ei mas nós temos que buscar Somente A Jesus Cristo De Nazaré Aleluia Ei Deus Ele está aqui Neste lugar Louvado Seja o nome do Senhor Ei Deus Ele está procura De verdadeiro Adorador Ei Deus Ele está procura Daquele que busca Ele Em espírito Em verdade Aleluia Ei Deus Ele é a verdade E o diabo É a luz do mundo Louvado Seja o todo Poderoso Aleluia Ei muitos Louvado Seja o todo Poderoso As vezes que falar A verdade Tem recuado Aleluia Ei Deus Ele está procura Daquele Que recua Ei Deus Ele está procura Daquele Que fala A verdade Aleluia Ei eu não vim aqui Para passar a mão Na tua cabeça Ei porque Jesus Cristo Jamais ele passará a mão Sobre a nossa Cabeça Louvado Seja o todo Poderoso Ei porque Deus Ele fala Na palavra dele Que ele deixará Jesus Cristo O filho dele O consolador Aleluia Ei Jesus Ele morreu por mim E por você Lá na cruz do calvário Aleluia Ei só estou aqui Pregando A palavra de Deus É porque Deus Ele me confiou Para pegar A palavra dele Aleluia Ei muitos Têm pegado A palavra Mas não têm vivido O que ela manda Louvado Seja o nome Do Senhor Ei vamos Pegar a palavra De Deus Ei não vamos Distorcer a palavra Dele não Aleluia Ei porque Deus Ele não conta Com covarde Ei Deus Ele conta Com aquele Que não fala A mentira Mas que fala A verdade Aleluia Ei porque O pai Da verdade É o diabo Mas o pai Que é Jesus Cristo Ele é fiel Para cumprir A promessa Dele Aleluia Ei sabe por que Que só Ele cumpriu A promessa Ei porque Ele não Murmurou Aleluia Ei não vamos Ser que nem Jó Aleluia Ei não vamos Murmurar não Porque só Ele não Murmurou Aleluia Amém 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 Ei, não deixa o fogo se apagar sobre a tua vida, aleluia. Ei, não deixa o fogo de Jesus Cristo se apagar, aleluia. Ei, porque o crente tem que estar com a lamparina, 24 horas acesas por dia, aleluia. Ei, muitos aleluia, louvados seja o nome do Senhor dos exércitos, tem olhado para trás. Ei, não vamos fazer que nem a mulher de Ló, ei, sabe porquê que a mulher de Ló, Romana Cassúbia, ela olhou para trás, é porque ela não crentou em Jesus de Nazaré, aleluia. Ei, não vamos ser que nem a mulher de Ló, porque a mulher de Ló, ela virou sal, aleluia. E nós não, sabe porquê que ela não vira sal, porque nós não olhamos para trás, nós olhamos para o alvo, que é Jesus Cristo de Nazaré, aleluia. Ei, só quem veio aqui para adorar, aleluia, começa a dar glória, Romana Cassúbia. Ei, porque a glória é só, e a glória desce aqui nesse altar, Romana Cassúbia, e só não sente aquele que está desligado, aleluia. Ei, se eu fosse você, começa a ligar, aleluia, no trono da graça, que é Jesus de Nazaré, aleluia. Ei, muitos, aleluia, tem um chichado e dois pensamentos, muitos não tem buscado, verdadeiramente, a Jesus Cristo de Nazaré, aleluia. Ei, sabe porquê que muitos não tem buscado, aleluia? É porque tem deixado o amor esfriar, aleluia. Ei, não deixe o amor de Deus esfriar sobre a tua vida, louvado seja o nome do Senhor. Ei, porque Deus, Ele está aqui neste lugar, aleluia, para contemplar o bom e rumo, louvado seja o nome do Senhor. Ei, Deus, Ele fala na palavra dEle, louvado seja o nome do Todo-Poderoso. Em Mateus capítulo 11, em versículo 28, 29 e 30, Deus fala na tua palavra, louvado seja o Todo-Poderoso, aleluia. Ei, porque nós temos, aleluia, aqui está, aleluia, fazendo a vontade de Jesus Cristo de Nazaré. Ei, não se tume em vosso coração, crê em Deus, aleluia. Ei, porque Deus, Ele está aqui nesta noite, aleluia, para que o nome dEle venha a ser glorificado, aleluia. Ei, só quem compreende a palavra de Deus, levanta tua mão para cima. Ei, porque Deus, Ele está aqui neste lugar, aleluia. Muitos, aleluia, têm olhado para trás, mas não têm olhado para a frente, aleluia. Ei, vamos olhar para o alto, que é Jesus Cristo de Nazaré, aleluia. Ei, porque Ele é a consumação do século, aleluia. Ei, Deus, Ele é o nosso Pai e o nosso Consolador, aleluia. Muitos, aleluia, queriam estar aqui na presença de Deus. Ei, sabe por que que muitos não estão aqui? Aleluia. É porque tem deixado o pecado tomar de conta a tua vida. Não tem fazido a vontade de Deus, aleluia. Ei, Deus, Ele fala na palavra dEle, aleluia. Primeiramente, nós temos que adorar Ele em espírito, em verdade, aleluia. Ei, nós temos que deixar as coisas, fazer de casa e vir para a casa de Deus, aleluia. Ei, porque nós temos que adorar Ele, porque Ele é adorado sobre essa terra. Louvado seja o Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos, aleluia. Quem quiser vir aqui na frente e fazer oração, pode vir, aleluia. Porque hoje é noite de libertação. Hoje é noite de cura e de renovação, aleluia. Ei, só quem quer ser renovado aqui nesta noite, vem aqui na frente, aleluia. Ei, porque Deus quer falar contigo, pra mamar a sua decora. Ei, se eu fosse você, vem aqui na frente. Porque Deus quer derramar a tua glória. Ei, Deus quer derramar o teu poder nesta noite. Arava na gaçulha, decora, arava na gaçulha. Ei, se eu fosse você, arava na gaçulha. Esteja a tua som, aleluia. Ei, se eu fosse você, aleluia. Começa a fechar o olho. Ei, porque Deus vai começar a te tocar aqui nesta noite. Deus vai começar a te encher aqui neste lugar. Aleluia. Ei, se eu fosse você, fica desligado lá atrás e começa. Tá ligado? Na presença de Deus. Ei, porque Deus quer te encher nesta noite. Arava na gaçulha, decora, arava na gaçulha. Ei, eu quero dizer pra ti que está aqui nesta noite. Arava na gaçulha, decora, arava na gaçulha. Ei, que o sol não leva ninguém ao nada. Ei, só quem leva é a presença. Arava na gaçulha, decora, arava na gaçulha. Ei, que tem a presença aqui nesta noite. Começa a adorar. Arava na gaçulha, decora, arava na gaçulha. Ei, só quem leva é a presença. Ei, como você, começa a adorar. Arava na gaçulha, decora, arava na gaçulha. Ei, Deus quer te encher aqui nesta noite. Arava na gaçulha, decora, arava na gaçulha. Ei, o fogo do céu está aqui nesse lugar Vai pegar, vai pegar, vai pegando Ei, só você, você começa a sentir Vai pegar, vai pegando Ei, Deus não quer o santo não Deus quer o doido Pegar, vai pegar, vai pegando Ei, só você, você começa a mexer Ei, porque Deus quer batizar aqui nessa noite Quem tem línguas estranhas começa a dar línguas estranhas Quem tem glória começa a dar glória Quem tem aleluia começa a dar aleluia Pegar, pegar Vai pegando, vai pegando Ei, só você, você começa a mexer Ei, só você, você começa a mexer Ei, você, você começa a mexer Ei, você pega a palavra Vai fazer que Deus me perca de coelho De batida e leva para o céu Ei, eu vejo uma pipa aberta Ei, eu vejo uma pipa aberta Eu sou o meu canto dessa terra Ei, eu sei que tu fala a verdade do Senhor Ei, porque tu é um homem obediente do Senhor Ei, eu vejo uma pipa aberta Eu vou começar a mexer Eu vou começar a tocar no pastor e na pastora Para tu dirigir esta obra o grande é a obra mas o grande também é a louca de Deus do Senhor e pedimos toda a palavra a alma de Deus do Senhor e que não descem o rolo na boca de Ezequiel e que não descem o rolo na boca de Manacacuma de Jeremi Deus quer falar contigo e eu vejo a vida aberta e o Senhor demorou eu vejo tudo viajando e o Senhor 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 eu não sei se tu é consagrado e o Senhor mas eu vou te consagrar mas eu não quero pedir o Senhor na tua vida e para saber que eu não falo da carne e para saber que não é de mim e o Senhor eu vou começar a te tocar eu vou te tocar Pega Vai pegar 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 Ei Deus Vai dizer Vai pegar Tu vai pegar Na sombra de espina Tu vai pegar Vou também Vai pegar Vai pegar Vai pegar Eu te uso Em duas cores Espina E a mão Vai 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 Mas eu Tinha um saco Partendo do tempo Certo Na hora Certo Diz Senhor Aleluia Vai Managá Suma Deco Vai Descidocando Na cabeça Até a mão Dos pés Aí Ó Vai Vai Suma Deco Vai Ó Vai O Pelo do Pé Vai Sai Aí Ó Ó Vai Descidocando Ó Ó Ó Eu vou começar Tu para Sair Ó Tudo Sério Ó Ó Pega Ó Pega Aí ó O que pegando Dei Reconocando Ó O Espírito Sério Ó É Ó É Essa É Essa É Essa Essa É Essa Essa É Essa É É Eu Que Que É o 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